Atividade física. Oferecimento. Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Olá, Maíta. Meu nome é Cacau. Sou professora aqui da Academia Corpo e Saúde. E vou falar pra vocês o que é o GAP. Vou explicar o que são exercícios de glúteo, abdômen e perna. Lá, galera. O primeiro exercício é o estife. Trabalha o glúteo e o posterior de coxa. Lá, meninas. 30 segundos. Valendo. Bora. Puxa o ar e solta. Trabalha a respiração. Esse exercício ajuda no fortalecimento do glúteo e do posterior de coxa. Bora. Perfeito. Arrebita bem o bumbum. O joelho é semi-flexionado. E as costas têm que estar sempre bem retinhas pro movimento ser correto. Deitou. Anilha no chão. Agora nós vamos fazer o abdominal. Trabalha a musculatura do abdômen pra deixar a barriguinha sarada. Vamos lá? Bicicletinha. Cotovelo em contra com o joelho. Puxa o ar e solta. 30 segundos. Preparou? Bora. Puxa o ar e solta. Respiração. Força. Vamos focar no abdômen. Musculo do abdômen. Bora lá, galera. Puxa o ar e solta. Olha pra cima. Isso aí. É sempre importante ter o acompanhamento do profissional pra ajudar o aluno a fazer o movimento certo. Se vocês aí de casa forem fazer, tenta corrigir bastante a cervical. Olhar no ponto fixo lá em cima e trabalhar só o abdômen. Aê, galera. Deu. Em pézinho. Agora nós vamos fazer o agachamento. É um exercício que trabalha quadríceps. É um ângulo de 90 graus. As costas retas. Puxa o ar e solta. Vamos lá? Já preparou? Bora. Agacha e volta. É um agachamento livre. Fácil de fazer. Puxa o ar e solta. Joga o glúteo para trás e não deixa o joelho para frente. Onde nós vamos trabalhar focando o quadríceps. A coxa. Onde a moerada quer ficar coxuda. É isso aí, Maíta. Isso foi um pouquinho do gap para vocês entenderem que a gente trabalha o glúteo, o abdômen e o quadríceps, que é o que a mulherada adora na academia. Espero que você venha fazer a aula com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Um beijo para você e para toda a equipe. Que isso foi um pouquinho do prazer.